Na semana passada, várias pessoas foram atingidas por uma grande tragédia em Minas Gerais, em Mariana. A cidade praticamente acabou após uma barragem estourar. Para ajudar as pessoas desabrigadas, vários municípios do país estão se mobilizando, como é o caso de Nova Friburgo. Veja na reportagem. O rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais, na última semana. Com isso, várias famílias estão desabrigadas. Ainda não há um número oficial de vítimas. E para ajudar essas famílias que perderam tudo, a Secretaria de Assistência Social da cidade está arrecadando peças de moda íntima que serão enviadas ainda esta semana para o distrito. Bom, nós começamos a campanha na sexta-feira. Logo tivemos notícias da necessidade daqueles moradores de Mariana, desalojados, desabrigados lá, de peças de moda íntima para recompor o seu enxoval. Na verdade, as pessoas saíram de casa, perderam tudo, só com a roupa do corpo. E um dos itens de primeira necessidade realmente é a moda íntima que tem uma importância muito grande no vestuário. Então, a gente recebeu essa solicitação via imprensa e a gente chamou o sindicato, estamos fazendo contato com algumas empresas para que a gente possa atender essa população que está nesse momento sofrendo, precisando de ajuda, porque realmente é uma carência muito grande. Qualquer pessoa pode doar, são senhoras, crianças, adultos, enfim, é uma gama de pessoas, na ordem de 700 pessoas que estão desabrigadas lá em Mariana, e as pessoas podem doar. Podem doar aqui na sede da Secretaria de Assistência Social, aqui na Alberto Browning, pode doar também nos CRAS que estão aí pelos bairros, aqui também no centro tem. Então, você pode deixar que nós vamos ir a um carro para levar a Mariana. Se Deus quiser, até quarta-feira, a gente gostaria já de estar caminhando o carro, levando esses bens para aquelas famílias que estão precisando. É sempre importante ajudar. Sabemos que quando passamos pela tragédia de 2011, muitas pessoas contribuíram para o crescimento da cidade. Agora é a nossa vez de ajudar.